Sim, são prontas, eles tiram de vez Olha bem, eu voltei, se liga no B23 O relógio do herói, o povo tá frenético Aradu E é Tchelete com uma lenda de seres ancestrais Garanto que é um bravo e um gás Eu tinha dúvidas sobre quem eu era Sobre o que eu fazer, não era coisa boa Mas pra ser melhor e proteger a terra Não lute pela fama e sim pelas pessoas